Fala, Carlos. Como vai você, meu amigo? Bom dia, Silvano. Bom dia a todos. Como é que estão as coisas? Você está falando de onde? Hoje estou no escritório da HikeVision, em São Paulo. Fantástico. Pertinho aqui. Show de bola. Muito bom. Você vai falar pela HikeVision. Você tem alguma apresentação para passar para a gente? Tem. Tem uma apresentação, sim, para passar para vocês. Quer compartilhar? Eu já dou uma olhada. Estou aqui aberto. Então, show de bola. Cara, o show é teu. Eu retorno no limiar do tempo, que é às 11h30, para passar para o próximo. Se precisar, estou aqui no back office. Pode mandar bala. Tranquilo. Então, pessoal, como eu falei, bom dia. Eu sou o Carlos Gilek. Eu sou pré-vendas para o mercado de verticais, mercado privado. Hoje eu venho trazer uma solução que, provavelmente, muitos não sabiam que a HikeVision tinha essa solução, que é a solução de estacionamento guiado por vídeo. A solução, a gente tem a parte de orientação de estacionamento. Essa orientação tem a detecção da vaga, se ela está ocupada ou não. E temos também toda a parte de guia, que pode ser feito uma viagem até as vagas que estão disponíveis. Um outro diferencial, nós temos um sistema para localização do veículo. Quem nunca chegou em um estacionamento grande e pensou, onde está o meu veículo? Então, na nossa solução, nós podemos colocar terminais que consultam onde o carro está e que pode dar a melhor rota para chegar até ele. Sistema de gestão de estacionamento. Então, existe um software para fazer toda essa gestão. A gente vê que muitos gestores, tanto de estacionamento como de shopping, eles têm sempre uma dificuldade quando ocorreu algum tipo de problema dentro do estacionamento e evidenciar isso, como falar o que ocorreu, como ocorreu. Então, existem várias ocorrências que acontecem dentro do estacionamento que sem a parte de vídeo é dificilmente esclarecida para o usuário. Então, a gente inclui não só a parte de orientação, mas sim a parte de vídeo monitoramento, tudo integrado em uma solução só. Então, a solução que a gente tem aqui é... Ela é composta pelas telas, para indicar a quantidade de vagas e qual a direção que se deve seguir. As câmeras de orientação, aqui está um grande diferencial da nossa solução, a gente não trabalha com aqueles sensores por presença, a gente trabalha com câmeras. E essas câmeras ficam embutidas dentro das luzes que informam se há ou não vagas disponíveis. Todo esse sistema converge para o terminal de orientação, que é um terminal que agrega todas as funções dentro dele. E temos a opção também do terminal de consulta para o usuário buscar aonde o veículo dele se encontra. Temos algumas opções de câmeras. Então, a gente pode ter câmeras com uma ou duas lentes. Quando a gente tem câmeras com duas lentes, a gente consegue visualizar vagas em ambos os lados. Então, você vê as vagas que estão na direita ou na esquerda. Eu tenho câmeras com uma lente só, que eu consigo só visualizar um ponto. São duas opções de resolução. 1.3, a gente vai conseguir monitorar um ou dois veículos. Um veículo com uma lente, dois veículos com duas lentes. Enquanto que a de 4 megapixels, a gente vai poder fazer a ação de três ou seis vagas. Três com uma lente e seis com duas lentes. Então, a gente pode fazer, inclusive, análise de vagas em 45 graus também. Então, a câmera detectou que todos os espáticos estão ocupados. Ela muda para vermelho e indica, ela deduz as vagas no painel. Como falei, é um sistema que é feito tudo em cima de vídeo e não é sensores de presença. Então, toda vaga, ela está sob vigilância. Toda vaga, ela tem um vídeo e esse vídeo, ele é gravado. Então, a análise é feita por algoritmos se existe ou não um veículo naquela vaga. Então, é muito diferente das soluções que a gente vê que são simplesmente sensores, que indicam se tem ou não o carro. A vantagem de você ter a análise por vídeo é que você pode rodar um analítico de LPR que é embarcado na câmera. Então, como o sistema de busca de veículo funciona? Ele vai ler a placa de todos os veículos que estão nas vagas, indicando, assim, o local onde ele se encontra. Temos as telas de orientação também. Temos telas aí com diversos tamanhos diferentes para cada aplicação. Existem as telas tanto internas como externas. Então, a gente pode colocar essas telas na entrada do estacionamento, por exemplo, em áreas externas. Então, a quantidade de opções de telas é bem grande para atender vários tipos de projetos. Falou um pouco de como essa solução é instalada. Essa parte, digamos, para o pessoal da instalação é o que determina, muitas vezes, o tempo de projeto, que é algo que, muitas vezes, a instalação desse tipo de sistema ele toma muito tempo, porque ele, às vezes, depende de muita passagem de cabo, às vezes é um sistema ponto a ponto. Então, isso complica bastante no projeto e na instalação desse equipamento. Nosso equipamento trabalha em cima de cabo UTP, convencional, categoria 5 e 6, conforme o instalador a gente melhora. A distância máxima entre o controlador e a última câmera é de 70 metros. E a gente pode colocar até 4 câmeras no mesmo barramento. Se você vê ali que ele é feito em barramento, então não existe um cabo único chegando de cada câmera até o modo controlador. Ele é feito via cascateamento. Então, a gente consegue cascatear até 4 câmeras com lente dupla, ou a gente pode cascatear até 6 câmeras com lente simples. Então, fica muito mais rápido na instalação, muito mais fácil. É um cabo que é amplamente utilizado. A maioria dos instaladores, eles já trabalham bastante com esse tipo de cabo. Então, facilita muito na passagem e também na instalação. Ou seja, por pensar em uma instalação ponto a ponto, a gente reduz em até 63% o custo de instalação, não só em materiais, mas também em tempo. Então, cada módulo controlador ali, o terminal principal, ele consegue conectar até 32 câmeras próximas a ele. Então, você vai trabalhar em um ponto único, e esse ponto você vai trabalhar em um raio de 70 metros até 32 câmeras. Temos o terminal de busca. Eu vejo esse como um produto que é extremamente interessante para o mercado de shoppings, ainda mais shoppings que são muito grandes. Muitas pessoas têm dificuldade de lembrar ou deixar o carro. Então, você pode ter esse terminal. Busca pela placa exata ou por parte da placa. Você consegue já achar o seu veículo. Como você pode gerar um mapa do seu estacionamento e indicar qual seria o caminho mais rápido para você chegar até o veículo e mais fácil. Falando um pouco da tecnologia embarcada, como ela é uma câmera, não é simplesmente um terminal de presença, existe um algoritmo de LPR, leitura de placa, instalado dentro dessa câmera. Então, imaginem que a gente não está falando simplesmente de um terminal que fica somente entendendo se existe ou não algum carro na vaga. A gente está falando de um sistema completo, inclusive, algoritmo LPR com Deep Learning. que ele foi desenvolvido e é constantemente atualizado para 83 países. Então, além da placa, a gente pode reconhecer o tipo de veículo, se ele é um SUV, se ele é um carro pequeno, se é um caminhão e a marca daquele veículo. A gente pode criar algumas tendências de quais marcas mais entram no estacionamento, quais tipos de carros usam mais o meu estacionamento. E a gente pode também, como é uma rede de câmeras, e a gente tem a leitura de placa, a gente pode detectar comportamentos suspeitos. O mesmo carro, às vezes, ele não sai, ele fica indo para várias vagas. Então, a gente consegue analisar que esse carro com essa placa está indo para várias vagas ou aquele carro que está muito tempo dentro do estacionamento e não é utilizado, digamos. Como toda essa parte do algoritmo está na câmera, a gente gasta muito menos tempo fazendo a detecção dessa placa. Quando a gente fala em algoritmo na borda, que é o caso, a gente desonera muito o servidor. Então, o investimento do servidor é muito pequeno para essa solução, porque todo o processamento está sendo feito nas bordas. E isso também vai dar uma velocidade muito maior na leitura da placa. Temos aqui o terminal de orientação, que seria de algumas a parte principal de todos esses sistemas. Muitas pessoas me perguntam se acaso caia o sistema, a rede, alguma coisa assim, o meu sistema vai continuar funcionando? Sim, esse sistema é distribuído, então a gente trabalha mais ou menos na mesma ideia do NVR e DVR, a gente concentra as câmeras em um local e esse local faz toda a parte de gravação e gerência. Não é diferente com esse terminal. Esse terminal já engloba um switch com oito portas PoE e oito portas não PoE, quatro portas de gigabit, para você trabalhar com cascateamento entre eles ou a conexão, para você ter mais largura de banda. Existe também um módulo SFP para a gente fazer essa ligação de fibra. Isso ajuda bastante em estacionamentos grandes, que a gente tem a limitação de 100 metros, fica um pouco complexo chegar às vezes com um cabo metálico. Toda a parte de alimentação dessas câmeras é feita por esse terminal. Então, a gente não precisa ter uma fonte externa, simplesmente é esse terminal, o cabeamento e as câmeras. Os LEDs, eles precisam de alimentação no local, que faz a alimentação normal via C nesses pontos. A gente pode trabalhar ali com até 32 câmeras simples ou 16 duplas, com armazenamento chegando até 24 Tera. Mesmo o sistema, tendo qualquer tipo de falha na comunicação com o sistema direto, a gente vai ter todas as imagens ali. Você pode deixar todas as imagens gravadas nas bordas, você não precisa centralizar, caso você não queira, esse armazenamento de informações. Então, você consegue ter muito mais segurança e disponibilidade de todo o sistema. Falando um pouquinho dos produtos aqui, como eu falei, a gente tem dois tipos básicos de câmera, com sensor de 1.3 e com sensor de 4 megapixels. A gente vai ter câmeras com lente dupla ou simples. 1.3 a gente fala em uma vaga para simples e duas vagas para dupla. 4 megapixels, três vagas para simples e seis para dupla. Ela tem uma luz indicadora, a gente não precisa trabalhar somente no verde e no vermelho. Existem até sete cores que são configuráveis. Caso você queira, hoje a gente tem, em questão do Brasil, locais, algumas vagas são prioritárias, são diferentes, ou se quer reservar vagas para clientes VIP, alguma coisa assim, você pode delimitar isso por cor. Inclusive, se você tem uma vaga, por exemplo, da gerência, alguma coisa assim, você consegue colocar uma cor diferente e também caso um carro que não esteja cadastrado estacionando essa vaga, existe um alarme, porque você vai ter uma lista dos carros que são liberados para acessar essa vaga, tudo via leitura de placa. A gente tem a cobertura de uma a três vagas, a seis vagas. É possível colocar três luzes externas, caso você queira replicar essa luz. Todos esses módulos são de APOE, como eu falei. No terminal, você consegue colocar até 32 câmeras dessas de orientação. A ponte é integrada, o gabinete é um gabinete metálico bem robusto e todo o armazenamento e a parte de rede está integrada em um equipamento só. Ele é montado em parede, então fica muito mais fácil para você distribuir isso dentro do estacionamento. Então, a gente consegue incluir até seis HDs nesse terminal. Temos as telas. Então, a gente tem três opções de telas para orientação interna. A gente consegue trabalhar com três cores. A comunicação não é somente via rede, mas ela pode ser feita por RS485, isso a gente consegue ter uma distância maior. E também temos a tela de orientação externa. Ela é instalada normalmente na parte de entrada ou em alguns estacionamentos externos. Então, você pode trabalhar com até oito módulos por terminal. A ponta de alimentação dele é 110, 140, automático, então você pode instalar em qualquer região, não tem problema nenhum. E também suporta comunicação via RS485 e rede. O terminal do consulta é um terminal que tem uma tela LCD de 22 polegadas, é um terminal bem grande. A tela é uma tela com toque capacitivo, muito bom. Como eu falei, tem a função Encontre Meu Carro, você coloca a vaga e você consegue saber onde você estacionou. E indica também a rota mais rápida para você chegar lá. E se você quiser, você indica, mostra uma foto, a imagem de onde o seu carro está. E caso você não tenha nenhum tipo de uso, você pode deixar ela em espera. Em espera, ela pode estar passando anúncios do shopping ou anúncios do próprio estacionamento. Então, ele também vira uma estação de mídia também, quando não está sendo utilizada. Bom, pessoal... Caramba, Carlos! Que cronometrado, bicho! Foi certinho? Perfeito, perfeito, cara! Muito bom! E olha, me surpreendeu, porque eu não conhecia essa solução da RickVision. Acho que muitas pessoas não conhecem, sabe? Porque é uma solução relativamente nova, sabe? E o que eu acho interessante é a fusão entre vídeo e a parte de gerência do estacionamento, né? A gente vê que a maioria das pessoas hoje não tem essa fusão e muitos administradores, eles têm essa dificuldade, né? Em ter o vídeo em todo o espaço, né? Hoje a gente tem algumas câmeras, às vezes, colocadas estrategicamente e não, digamos, não tem a evidência em si daquele ponto em específico, né? Fantástico! Muito legal! Bom, Carlos, muito obrigado aí pela participação. Foi uma aula mesmo, bem bacana. Cronometrou redondinho aí para a primeira participação. Foi, ó... Perfeito, cara! Obrigado mesmo, Carlos! Muito obrigado a vocês. Eu estou deixando o meu contato ali, o meu e-mail, caso qualquer pessoa precise de alguma informação, eu estou disponível. Os próximos painéis aí de verticais, com certeza, em alguns eu estarei também presente. Fantástico, Carlos! Muito obrigado pela tua presença, obrigado a High Vision pela participação aí. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Silvana. Obrigado a todos. Tchau, tchau!